É um dia aparentemente comum em Cananeia, mas algo maravilhoso vai acontecer, porque Jesus está chegando naquela cidade e vem a seu encontro uma mulher, que nós não sabemos o nome, mas é uma mulher de grande fé. Esse episódio está registrado em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia em mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu a palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Jael. Então chegou ela e o adorou, que linda atitude, né? Dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou santa. Esta mulher é um exemplo de fé para nós. Ela é uma mulher gentia. E por isso Jesus se dirige a ela, dizendo que não é bom lançar pão da mesa, da mesa, que são os judeus que comem a mesa, para os cachorrinhos. Era assim que os gentios eram considerados pelos judeus. Jesus não está desprezando esta mulher. Jesus está provando a fé dessa mulher. Muitas das vezes Deus também está provando a minha fé e a sua fé. O mestre é o dono da mesa. O mestre é o dono da casa. Ele pode dar ou ele pode não dar. Aquela mulher sabia que o poder emanava de Cristo para a solução do problema que ela tinha. Ela tinha uma grande aflição. Sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ela vai a quem tem a solução. Ela não vai para pessoas comuns. Ela vai àquele que tem todo o poder. É maravilhoso poder observar isso. E o exemplo de fé que esta mulher carrega é de exemplo para nós. Eu preciso imitá-la. Você precisa imitá-la. Jesus, quando responde àquela mulher, questionando e provando a sua fé, Ele vai questioná-la como se quisesse deixá-la de lado. Os discípulos nada entenderam. Os discípulos estavam sendo importunados. Eles não tiveram compaixão. Eles não foram sensíveis à dor e à aflição daquela mulher. Mas Jesus sempre foi passivo, sempre foi atento às necessidades das pessoas. Ele mesmo disse que os sãos não necessitam de médico e sim os doentes. Eu amo esta palavra de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22, o escritor aos hebreus nos confronta e nos encoraja com a seguinte palavra. O escritor aos hebreus está nos encorajando, está nos conclamando a nos aproximarmos de Deus com o coração sincero e em plena convicção de fé. Esta mulher tinha plena convicção de fé. Jesus traria a solução para ela. Ela nem precisou voltar para casa, porque Jesus, admirando a fé daquela mulher, diz o versículo 27. E ela diz, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela contra-argumenta, ela questiona, mas ela respeita, ela não pede o respeito pelo Senhor. Ela insiste, ela persevera, por isso ela conseguiu a vitória que ela queria. Jesus, admirando-se da fé dessa mulher, diz, versículo 28. Então respondeu-lhe e disse, ó mulher, grande é a tua fé. O exemplo de fé desta mulher atravessou a história. Chegou a minha vida e chegou a sua vida. Jesus provou a fé daquela mulher. Jesus não a rejeita, mas Jesus dá a ela o direito de ser questionado. E Jesus está provando a fé. E quando ele prova a fé, ele vê claramente que esta mulher tinha fé suficiente para ter o seu problema resolvido. Em meio às adversidades e empecilhos, ela não desistiu. Ela não olhou para trás. Ela não se intimidou pela rejeição dos discípulos de Jesus, que achavam que ela estava importunando. Jesus simplesmente olhou para aquela mulher e teve compaixão dela, como tem compaixão de mim e de você. Se quisermos vencer, como essa mulher venceu, nós precisamos usar as mesmas táticas que ela usou. Ela creu sem duvidar, ela insistiu, ela argumentou e ela recebeu a vitória. Que eu e você tenhamos esta fé. E imitemos a fé desta mulher cananeia. Ela foi vitoriosa porque creu sem duvidar, creu sem questionar e sabendo que em Jesus estava a solução dela, porque Jesus tem todo o poder. Jesus é o melhor amigo que nós podemos ter. Todos que se aproximam dele e se aproximam com fé serão recebidos e serão aceitos, porque Jesus ama cada um de nós. Deus abençoe você. E imitemos a fé desta mulher. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Você está no canal Palavra de Esperança. Este canal existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço. Tenha sempre esperança. Que não desista. Persista até que sua oração seja respondida. Te vejo amanhã. Se Deus assim permitir. Forte abraço.